Bem galera, vamos começar então esse bate-papo. A ideia é que a gente fazia um bate-papo descontraído. O Bota, ele é a primeira pessoa que eu... na verdade assim, eu já tenho um... Eu tinha o costume há um tempo atrás, Bota, de convidar bastante gente pra bater papo aqui no canal. Infelizmente, por conta de muitas coisas, principalmente desse novo horário que eu tenho feito lives, que é de de manhã... Que é de de manhã... Que é de manhã... Acaba que muita gente ou tá trabalhando ou é um horário que a galera não tá disponível pra conversar. Mas há muito tempo eu já tô com essa vontade, galera, de voltar com essas entrevistas, com esses bate-papos. Eu sinto falta muito de collabs com o pessoal das comunidades que eu participo, né? Então eu tô querendo voltar, resgatar esse projeto de bate-papo, de entrevista. Ontem eu participei de um bate-papo com o Headstrong, que foi muito divertido, curti pra caramba. Então eu gosto muito desse tipo de conteúdo, né? Tanto ao vivo, pra botar no YouTube. Então o Bota é nosso primeiro convidado desse retorno aí, desse resgate dessas conversas descontraídas com a galera da comunidade. E por que que o Bota é o primeiro? Porque nada mais, nada menos, ele foi o grande campeão do primeiro Lore Invitational Brasil. Sim, semana passada a gente teve esse primeiro evento que a Bazaar de Bagdad organizou. Eu tive o prazer de participar um pouco dessa organização, fazer parte do time que organizou. E teve um grande suporte da Riot, indicando que provavelmente aí o Lore tem muito potencial, muitas coisas boas guardadas pra ele no futuro, né? Primeiramente, vamos começar por esse evento, Bota. Como que foi pra você participar, o que você achou do evento? E pode ser sincero, tá? Eu não quero que você finja que gostou, que foi tudo bem só porque eu ajudei a organizar. Eu quero que você seja o mais sincero possível. Qual foram as suas impressões aí desse evento? Não, longe disso. Foi muito bacana o convite, ser convidado. Pô, foram 12. 12, todas as pessoas que poderiam ter chamado, eu tava entre eles, então eu fiquei muito feliz. O convite é super importante. Enfim, aí você já fica, você já remete, ah, é reconhecimento do trabalho, enfim, é legal. Então eu fiquei muito feliz com o convite. E aí, o evento não é rasgar, como se diz? Rasgar, enfim… Rasgar a seda, né? Isso, exatamente, exatamente. Não é, cara. Foi muito bem organizado. A gente não teve problema nenhum de organização, em evento, de um modo geral, mas card game também não. Atraso, problema, ah, saiu rodada, coisas assim. Não teve problema nenhum, foi tudo muito perfeito. Então, com relação à parte da organização, foi muito bacana. Da forma que foi feito, por exemplo, foi na confiança de que não teria problema de ghost, de arte, de que não teria algo assim. E não teve problema. Todo mundo foi muito bacana na hora de jogar, as partidas. Não teve a conversinha, ah, porque não sei quem falou isso, não sei quem. Não, foi tudo perfeito. Todo mundo que jogou foi muito bacana. Então, o evento foi muito legal. Nessa parte de participar, foi um prazer. Pô, muito bom ouvir isso, cara, de verdade. Eu quero conversar um pouco mais sobre eventos, torneios, lore. Só que, na real, eu queria começar mesmo esse bate-papo conhecendo um pouco melhor você e seu trabalho. Eu conheci você através do lore há pouco tempo, né? Assim como eu conheci mó galera e tenho conhecido mó galera agora por causa do Legends of Runeterra. Mas eu, vendo principalmente o seu trabalho, acho que lá no YouTube, você é um cara que já produz conteúdo há um tempo já. Não começou agora, não começou ontem, né? E você veio de outros card games. Ou pelo menos, não sei se outros, mas pelo menos outro, né? Que é o Yu-Gi-Oh! E eu queria que você me contasse, assim, essa tua experiência dentro de card games. Você só joga o Yu-Gi-Oh! Você joga outros jogos? Você começou pelo Yu-Gi-Oh! Como que é essa tua experiência dentro de card games? Vamos lá. Meu primeiro contato com card game, acho que cronologicamente, foi o Yu-Gi-Oh! Com o desenho na TV Globinha. Sim. De muitas vezes. E aí, por sorte minha, hoje eu sei que foi sorte minha, como todas as crianças que pediram para os pais as cartinhas, por sorte, o meu pai achou as cartas originais antes de achar as cartinhas de banca. Caraca! Então, é, tipo, ele foi procurar, e era uma época, eu nasci no interior de São Paulo, e era uma época que ele ia para São Paulo a trabalho. E, ah, onde que acha isso? É na liberdade? Ah, e achou as originais primeiro. Então, isso, por ser as originais e tal, eu acho que eu acabei dando um valor diferente. Eu nunca bati uma carta de Yu-Gi-Oh! Sim, sim. Então, acho que acabei dando um valor diferente, e levei isso. Isso eu devia ter ali uns 12 anos. Devo ter jogado, jogava, mas nada muito, assim, até talvez uns 14, talvez até uns 15 anos, a gente, os amigos que a gente jogava Yu-Gi-Oh! E aí, ficou um pouco de lado, até eu completar 19 anos, uma coisa assim, e fui morar em São Paulo. Aí, tipo, na primeira semana que eu estava morando em São Paulo, eu fui atrás de montar um deck e tal, e isso já me fez ter contato com uma coisa mais competitiva, né? As capitais acabam que funciona diferente. Sim, sim. Então, enfim, e aí acabei investindo, montando o primeiro deckzinho, sempre, não sei quanto a galera é envolvida com card game, mas sempre tem aquele cara que, ah, eu quero montar meu primeiro deck, e ele tem um sonho, o deck de zumbi, o deck de vampiro, sei lá, uma coisa mais temática. Sim, sim. E aí, cara, sempre tem os sonhos destruídos, e fala, não, não é assim, né? Não, é legal o desenho das cartas, mas não é bem assim. E passei por todo esse processo, enfim, em algum momento eu comecei a querer jogar torneio de Yu-Gi-Oh! Acho que ainda, até então, foi o único, ainda era o único card game que eu tinha envolvimento. Aí, jogando torneio de Yu-Gi-Oh! Não tive sucesso quase nenhum, uma carreira curta, competitivamente. Aham, conheço essa história já. É, então, enfim. Só que isso, frequentar a loja e tal, e participar desse tipo de coisa, eu acabei ficando amigo ali dos donos da loja, e acabei passando a trabalhar na loja. Caraca, legal. É, e até foi isso que encerrou de vez essa minha carreira, até por passando a organizar os eventos, eu fiz curso para ser juiz, comecei a agir do outro lado. Sim. Então, eu trabalhei organizando eventos, fui juiz de eventos dessa loja, eventos oficiais, campeonato nacional, coisa assim. Aham. Enfim, até que em algum momento rolou de começar a produzir o conteúdo. Essa loja já tinha um canal, estava encostado o canal, eles tinham feito uns unboxings, assim. E eu sempre, assim, acho que faz, é muito da nossa geração ali, do Minecraft de 2010, todo mundo queria ter canal no YouTube. Sim. Enfim, todo mundo foi influenciado por aquele momento. E desde isso, eu tinha vontade de ter um canal, de fazer conteúdo de alguma forma. Ah, e esse canal estava encostado, eu tinha interesse, eles me deram confiança e eu comecei a cuidar do canal dessa loja. Aham. Um salve aí para quem conhece o The Shop, salve para a galera do The Shop. Enfim, e na loja, que eu tive mais contato com outros card games, até para saber vender. Sim. Então, foi na lógica que eu conheci o Magic, a gente pode falar um pouquinho mais da minha relação com o Magic, enfim, mais aprofundado. Mas, enfim, com esse vanguard, paralelo a isso, provavelmente lançou, popularizou o Hearthstone, o Hearthstone, até que, bastantinho. Nada nunca competitivo, nada nunca nessa linha, assim. Mas, enfim. E aí, meio que foi isso. E aí, o canal da loja, eu fui tocando, fui tocando, até que, em algum momento, eu senti que dava para ter algo meu, assim, com o meu nome. Aham. E aí, nessa, o interesse de fazer as lives. Enfim, foi. E aí, com o Magic, especificamente, eu joguei em dois momentos, também pouco. O primeiro, vamos ver se eu lembro da coleção, era aquele... Acho que foi a primeira vez que saíram umas manas que eram um portão. Acho que chamava Gate Crash, a coleção. Aham. É, tem um tempinho. É, tem um tempinho. Foi a primeira vez. É, eu joguei Pokémon também. Mas, enfim. Naquele momento, foi a primeira vez que eu joguei Magic. Era o M... Ah, não vou lembrar. Mas, enfim. Era o Gate Crash. É. E aí, depois, eu voltei a jogar Magic. Foi quando tinha uma spell verde, sei lá, que você olhava quatro, seis cartas do... Nossa! Todas as unidades entravam na mesa. É o famoso Collected Company. Foi exatamente quando, mais ou menos, quando eu voltei a jogar Magic também. Acho que ali por 2015, por aí. Exato, eu tinha Cans, não, é um pouquinho depois não era Cans Cans eu acho que tinha sido o anterior Não, é porque é porque na real assim a coleção dessa carta, se eu não me engano foi o fim de 2014 ou o começo de 2015 não tenho certeza Fanny que tá aí vai saber com certeza mas ela ficou durante um ano no metagame, então por exemplo eu entrei no final de 2015, não peguei o lançamento dessa coleção, mas peguei essa carta jogando muito no metagame eu joguei, inclusive foi isso, eu joguei uma coleção e ela caiu era aquela que tinha uns lobisomem as cartas vira Innistrad, Sombras Innistrad Innistrad, exato joguei essa coleção e joguei a coleção seguinte quando eu já tinha caído a Collected Company foi esse momento que eu joguei e tinha um deck super descolado verde e preto tal, ah não sei o que da Liliana que virava acho que a Liliana ela flipava sim, sim nossa, achava muito louco e foi o momento que eu até tentei jogar uns torneios e tal só que acabei não conseguindo manter múltiplos jogos até financeiramente aí o Magic acabou ficando de lado não tinha com quem jogar também era só torneio aí não era tanto a intenção enfim, aí ficou de lado mas foi isso e aí eu fiz o canal o canal acho que meu completa 3 anos agora no começo do próximo ano então estamos indo e aí joguei Hearthstone no início joguei um pouquinho de Yu-Gi-Oh! TCG mesmo até que teve o Yu-Gi-Oh! Duel Links e aí passei um bom período jogando o Yu-Gi-Oh! Duel Links tava num momento que não tava me sentindo muito confortável no Yu-Gi-Oh! Duel Links assim, profissionalmente aí saiu o Runeterra e eu fui de cabeça e tem dado muito certo muito bacana tu começou a produzir conteúdo de Runeterra logo no beta fechado foi quando, mais ou menos? foi na primeira oportunidade do beta fechado eu foi até uma sequência de coincidências muito ruim porque quando teve o primeiro lá os primeiros dias que vocês vão poder jogar porque ele teve disso aí ele ficou um tempão fechado aí liberou mais uns dias um tempão fechado aí acho que abriu de vez abriu o beta sim aí nessa oportunidade desses primeiros dias eu tipo nossa, eu tinha uns compromissos não lembro exatamente o que era eu pude jogar um dia aí eu joguei um dia show aí na segunda vez que voltou que era quando ele voltou com as expedições eu tive outro compromisso eu não joguei nem um dia então isso me deixou atrasado acho que no sentido de conteúdo sim eu até brinquei ok eu até acompanhei mas em gerar conteúdo em ah, olha aqui tem um vídeo meu do beta não tem sim então aí no dia zero do beta aberto aí sim eu já já estava envolvido então na prática é isso sim e a gente está falando nisso nesse caso de produção de conteúdo para o youtube né mas quando que você começou a fazer live para a twitch então foi isso o canal da loja eu acho que é eu sempre erro essa conta mas eu acho que é 2016 uma coisa assim que eu não ia pegar daí o meu canal foi justamente isso na verdade o que eu tive vontade de fazer foi as lives entendi comecei nas lives e aí o youtube era consequência que gerava o conteúdo na live ia para o youtube e aí jogava para o youtube para ter duas frentes aham isso deve ter sido bom se são dois anos 2018 aham 2018 comecei as lives simultâneo no youtube entendi bacana então tipo você está relativamente relativamente há pouco tempo fazendo conteúdo na twitch e já está com eu acredito pelo menos pelo que eu acompanhei na última semana uma audiência bem legal voltando a citar o evento que a gente fez semana passada de Honey Terra cara eu acho que o cara mais assim cara que mais gerou movimentação nas redes sociais que mais gerou torcida foi o bota até para minha surpresa para ser bastante sincero eu imaginei de repente que o pessoal fosse torcer muito para o Sir Cat pelo fato dele já ter participado da Twitch Rivals e tudo mais mas eu vi que muita gente estava fazendo aquele burburinho por você essa galera que está te acompanhando agora é uma galera que ela veio do seu projeto anterior com o Duel Links e continuou te acompanhando ou você conseguiu já em tão pouco tempo construir uma comunidade nova dentro do Honey Terra não é então realmente eu tenho uma galera junto comigo que é muito bacana e que a gente consegue movimentar dessa forma uma galera bastante engajada mas assim essa galera ela foi sim se construindo com o tempo parte dela foi lá no canal da loja já começou a fidelizar aí na transição do canal da loja para o meu canal veio um pouco dessa galera e juntou mais uma galerinha foi uma galera que estava no Duel Links e aí na transição mais uma vez do Duel Links para o Runeterra parte dessa galera também veio e encontrou com mais uma galera muito bacana que é mais recente mas enfim então tem toda uma história tem gente que tem dois anos de sub no canal caraca que foda tem uma galera que está junto e a gente eu sou muito grato e muito feliz que é uma galera bastante engajada a gente tem uma comunidade bem gostosa pô muito bom cara muito bom eu vi um dia desses acompanhando tua live que tu também joga um lolzinho de vez em quando né pois é isso é mais recente ali naquele período entre eu parar e voltar a jogar Yu-Gi-Oh acho que muito do que eu fazia e que preencheu esse espaço foi jogar na época era o Dota joguei muito Dota nunca fui bom só que tinha uns amigos bons então e os caras muito viciados ou eu fico sozinho sem fazer nada ou eu jogo o Dota com os meus amigos sempre tinha alguém pra carregar né é aí joguei muito Dota muito Dota e até quando lançou o LOL e por muito tempo tinha aquele negócio não eu sou do Dota não Dota LOL nada Dota tava nessa linha até que esses meus amigos um a um foram largando o Dota pra jogar LOL caraca e eu fui o último por estar menos envolvido eu fui o último a ir pro LOL mas aí joguei um mês e tal e beleza e ficou muito tempo sem jogar aí com as lives recentes eu acho que muito com relação ao Runeterra de se aproximar um pouquinho mais do universo dos personagens e tal acabou sendo natural vamos jogar o LOL e hoje eu realmente gosto bastante de novo só sei apertar os botões nem isso eu sei o que os botões fazem a mesma falha né aquele ah sempre me cobra eu gosto bastante de jogar de suporte e sempre me cobra um exhaust ah vai guardar esse exhaust pro próximo game ah não não sei o que meu Deus o flash não assusta ainda a dor mas o exhaust eu tenho sei bem como é isso é gosto de jogar me divirto normalmente só jogo de galera difícil jogar sozinho então tem muito mais a ver com a interação ali com a galera mas adoro jogar um LOLzinho mano sim divertido eu te pergunto isso porque assim obviamente eu pra galera que tá no chat galera que tá acompanhando aí a gente é um bate-papo entre dois produtores de conteúdo então muito me interessa essa parte de produção de conteúdo eu acho que é até interessante pra vocês também conhecerem um pouco desse lado né mais de bastidores de por trás das câmeras porque assim eu imagino que hoje o seu grande público seja um público de card game um público que vai te assistir porque quer ver você jogando card games no caso nesse momento bastante por causa do lore mas imagino que você goste de jogar outros jogos e como eu já vi você fazendo na live jogando um lolzinho de vez em quando você como produtor de conteúdo você hoje se sente meio que na obrigação de trazer um jogo específico pra agradar o seu público ou você tem um mais de sete mais de tipo cara não eu prefiro jogar o que eu quero jogar no momento não me importa muito com o número se vai cair muito se não mas eu prefiro jogar o que eu quero pra trazer enfim uma live enfim que eu quero fazer ou você prefere nesse momento ir mais pra um lado de agradar o público é essa é o dilema do criador da tupre né é realmente é isso tem o meu público é baseado nos card games mas não necessariamente eu só gosto de jogar card games exatamente como você falou hoje hoje por mais que eu não me prenda completamente e a gente joga um lol na live e isso tem profissionalmente consequências os números caem e tal hoje atualmente eu tô mais pra tipo não eu vou num pensamento assim mais longo prazo tal eu vou mais entregar o que eles querem do que talvez eu queira sim sim há pouco tempo atrás eu tinha tava num momento meio do Runeterra especificamente antes do lançamento ali tava uma barriga porque ia lançar cartas novas e não tinha muito conteúdo sim sim tava meio paradão o jogo e eu nesse período joguei muito lol em live fiz muito de outra coisa e reverteu nos números sabe isso a gente sente nos números e aí pô é nosso trabalho então já bate umas neura de ah vai acabar já fica preocupado então nesse momento hoje eu tô meio na reação dessa neura eu tô não beleza vamos lá mas eu não abro mão não de na última horinha a última meia horinha jogar um lolzinho tipo eu sinto assim dever cumprido tá eu entreguei essas horas aqui era isso aqui beleza agora com a câmera ligada ainda eu vou num laserzinho sabe mesmo mas de um modo geral eu tô mais entregando o que querem do que é legal assim eu faço a pergunta eu não acho que você esteja errado há pouco tempo atrás eu estava nesse mesmo mindset porque eu coloquei assim o objetivo desse ano pra mim um dos grandes objetivos que eu queria era alcançar a parceria com a Twitch e querendo ou não é esse dilema que a gente vive diariamente pra galera que acompanha nosso trabalho é de a gente sabe o que vocês querem assistir a gente sabe disso mas a gente sabe que também nem sempre a gente quer fazer aquilo eu por exemplo tenho esse dilema com o Magic o MTG Arena é um jogo que eu joguei muito em abril era um jogo que me trouxe muita audiência mas é um jogo que no final de abril eu já estava cansado já já estava esgotado e hoje a gente está fazendo uma vez por semana só eu sei que muita gente fica triste porque queria ver mais eu jogar eu acho que eles ficam tristes na verdade porque eles querem me ver pistola com o jogo mas tudo bem a minha pergunta agora pra você é a seguinte ter um público ele é muito ciumento do tipo assim você diz que tem uma galera que já te acompanha há muito tempo de tipo há dois anos mas por exemplo você tem aquele público que fica pedindo pra você voltar a jogar Duel Links voltar a jogar o Yu-Gi-Oh! ou a galera do Lore que de repente está chegando agora e quer tirar um sarro por causa do Yu-Gi-Oh! alguma coisa do tipo assim ciúme de jogos esse lado de a galera do Lore tirar um sarro do Yu-Gi-Oh! não rola eu não sei eu acho que no Brasil todo mundo tem um sentimentozinho com o Yu-Gi-Oh! pode ser que dentro do nicho de card game seja diferente mas um cara que não faz parte ele bate o Yu-Gi-Oh! nele e ele é não olha o Yu-Gi-Oh! ele guarda com carinho na memória não rola agora dessa galera que veio junto inclusive foi até um momento foi positivamente surpreendente quando eu decidi fazer a transição eu fiquei super assustado eu falei eu preciso fazer isso até nessa onda do dilema profissional eu falei não pra mim não dá mais tipo meu público quer Yu-Gi-Oh! do Aulinks mas pra mim é insuportável não vai dar mais certo então eu tomei a decisão e eu fiquei muito assustado eu falei cara vou acabar vai ferrou eu já programei três meses pra frente até financeiramente que eu falei não vou ficar três meses sem conseguir nada enfim fiquei super preocupado e foi completamente diferente a galera abraçou a galera foi comigo pelo menos uma parte foi comigo e essa galera especificamente que veio não tem isso inclusive rola as piadas de ah não tipo se é citado Yu-Gi-Oh! rolam piadas sim pra mim positivamente defendendo Runeterra no caso só que o que rola é as vezes aparecer um cara no chat tipo que acompanhava na época do Yu-Gi-Oh! aí por qualquer que seja o motivo nem tá sabendo que a gente não joga mais Yu-Gi-Oh! e aparece na live e o Yu-Gi-Oh! não tá rolando mais joga o Yu-Gi-Oh! ou até mais na linha pô saudade de você no Yu-Gi-Oh! ou faz Yu-Gi-Oh! joga o Yu-Gi-Oh! essas pessoas aparecem mas elas são pontuais e o acaba que meu chat já me defende já me protege seja explicando pra pessoa ou as vezes trollando realmente é as vezes não é tão agradável enfim mas aí eu entendo a intenção deles e as vezes explico pra pessoa e vamos dar bala eu também não fico discutindo não fico argumentando tipo ah Yu-Gi-Oh! eu não tô jogando mais e bora enfim mas foi positivo perfeito cara bem agora entrando pro Runeterra né mano o jogo que a gente tá produzindo bastante conteúdo o jogo que tá prometendo bastante né qual que é tua visão em cima do jogo você como uma pessoa que tem experiência porra de ter trabalhado em loja né de card games você que é uma pessoa que conhece outros card games imagina que conheça um pouco de cada outro mundo qual é a perspectiva hoje que você enxerga pro lore tá ligado em questão de sei lá esporte em questão de comunidade cara eu acho que o mais forte eu acho nada né é o fato o mais forte do lore é a Riot né seja tanto na idealização de eventos como foi o Invitational da Bazar eu sinto que eles vão carregar nas costas eles vão fazer acontecer custe o que custar e o que for preciso então ah é pra ter torneio vai ter torneio eu não tenho dúvida disso ah é pra a comunidade ser legal vai acontecer tanto na geração de conteúdo paralelo ah uns videozinhos de lore seja o que for então eu acho que tendo a Riot por trás eu me sinto muito confiante e paralelo a isso eu acho que eu sinto que a comunidade de card game apesar de ser nichado apesar de ser pequeno é uma galera muito bacana assim no sentido de até de esportes e tal é uma galera competitiva por exemplo alguém que veio do Magic jogou torneio de Magic a vida inteira vai querer jogar torneio de Runeterra do Yu-Gi-Oh! do Pokémon o Pokémon recentemente pelo menos de uns anos pra cá deu uma uma trarrardada forte né eles o cenário competitivo cresceu bastante sim sim melhoraram pra caramba as premiações então essa galera acaba que o cara que é um pro player de Pokémon TCG ele nas horas vagas ele joga torneio de Runeterra ele joga torneio de Magic e esses caras normalmente são bons em tudo porque é frustrante o cara ganha tudo eu vejo eu vejo sinais muito positivos principalmente vindo da Riot a gente sabe o tratamento deles com o criador enfim muitos sinais positivos da Riot e acredito na comunidade tanto por já exatamente já ter visto coisas em outros card games eu imagino que vai ser mais ou menos na mesma linha e até por exemplo teve o torneio da Bazar e pô a audiência eu acredito que tenha sido muito bacana o reflexo das coisas enfim eu acho que os sinais estão todos aí acho que não tem muito como dar errado ah ziquei meu Deus não pelo amor de Deus não zique eu concordo muito com você realmente espero que cara não dê as coisas não dê errado mas nesse nesse cenário atual você hoje você acha que você consegue você tá pensando tá planejando se dedicar realmente como um jogador competitivo cara não eu tenho muita consciência assim da minha posição na comunidade e foi uma parada que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo eu não sou pro player eu não sou bom eu até não me divirto jogar tryhardando eu não consigo por exemplo em jogo nenhum na minha vida eu não consigo ficar muitas horas jogando que até uma coisa ah pegar ranking alto tal tem muito de habilidade mas tem muito ali de tryhardade ficar jogando e eu canso eu não consigo então não é pra mim o evento aí o invitation da Bazar eu joguei levando a sério pra caramba eu não tinha expectativa assim de de chegar tão longe mas eu tava jogando pra fazer acontecer de sério mas assim se tiverem outras oportunidades como foi e até assim pensando nisso ah ganhei um torneio bacana tinha bastante gente forte jogando tinha mas estávamos entre produtores de conteúdo sim sim os pro players os caras eles não estavam envolvidos sim se fosse um evento assim não beleza é um evento de pro players eu tenho certeza que eu não teria um resultado parecido então e entendo que a minha posição assim é outra por exemplo eu gosto muito de fazer stream eu gosto muito no Yu-Gi-Oh a gente fazia bastante isso eu desenvolvi um um circuito de torneio tinha torneio semanalmente organizava o torneio narrava o torneio essa é a parte que eu gosto e eu acho que é a parte que eu faço melhor então entendo que é uma função importante entendo que é legal então é pra lá que eu vou se houverem outros convites outras oportunidades vou jogar vou levar a sério e vamos tentar resultado mas não não é o caso perfeito cara perfeito é uma posição que eu acho que é muito parecida com a minha nesse sentido e que me deixa até mais feliz ainda de você ter participado porque justamente apesar de não gostar de competição ou não ter essa inspiração de ser pro player mas entendeu pra que servia aquele evento e participou pra ajudar o evento pra ajudar o jogo e eu acredito que o resultado disso foi muito positivo acho que pra todo mundo né pra todo mundo falando agora sobre Riot né cara porque pra quem não sabe esse meu camarada aqui ele é parceiro aí de academia de Piltover galera sim nós fomos convidados aí pra participarmos desse grupo da Riot oficial da Riot de conteúdo é e que cara é uma coisa que dá uma certa é como que eu posso dizer ela você a gente é oficial né aquela coisa tipo os caras estão ali endorçando o nosso trabalho como que foi isso pra você quando que você como você ficou sabendo da academia como quando você aplicou como você ficou sabendo que tinha sido convidado qual foi o sentimento cara o lance da academia foi e até muito dessa galera era mais engajada da comunidade mais próxima foi indicação deles que já conheciam a academia que é esse sistema de parcerias com a Riot de outros criadores especificamente do LOL e em algum momento no começo desse ano eles abriram as inscrições pra criadores de abriram pro LOL e tal mas pra TFT Runeterra que são dois jogos mais recentes deles e aí mandaram ah tem isso isso existe eu falei mano que que é isso fui procurar saber e é um sistema de parceria muito bacana e me apliquei mas assim sei lá despretencioso a gente conseguia na época foi bem a transição então ainda o meu conteúdo de Yu-Gi-Oh! cabia ali nos pré-requisitos deles só que sim você respondeu o mesmo questionário que eu e aí no questionário é ah qual é seu campeão favorito e eu não tinha nenhum campeão favorito eu não sei lá eu tinha jogado Runeterra e eu achava o Ezra no Runeterra descolado eu achava Jinx no Runeterra que tá escrito Draw 2 eu achava ela legal então escrevi lá sabe enfim talvez seja até uma coisa pra gente falar lá dentro que tem que atualizar esse questionário aí pra galera do Runeterra ou algo assim talvez não caiba essa pergunta boa é aí beleza isso eu imagino que você tenha respondido esse questionário mais ou menos paralelo a minha ali e isso demorou pra caramba pra ele responder eu já tinha desencanado eu já tinha desencanado acho que foram uns 4 meses se eu não me engano ou mais é eu já sei lá ainda calhou de uma vez eu tava vendo uma live de Runeterra e o o cara que tava streamando ele falou ah aquele negócio de Piltover lá não virou nada ele falou sabe ah me responderam falaram que que eu não tenho o mínimo de horas tal e não virou nada ele falou aí eu falei mano nem direito a resposta nem não cheguei nem a receber o e-mail até meio chateado fiquei meio só ignorado só fui ignorado mesmo eu pensei tanto que eu pudesse ter sido ignorado tanto que eu tinha feito algo errado meu e-mail sei lá aí aí aquele dia acabou pra mim ali era 8 horas da manhã a gente tinha acabado o dia beleza 3 meses depois lá veio a positiva e nossa bacana academia de Piltover nossa eu fiquei muito feliz porque da mesma forma que a gente vê na Riot muita coisa legal pra cuidar da comunidade pra cuidar do jogo pra fazer as coisas acontecer pô aí do nada você recebe a notificação de que você tá envolvido com isso sim e que você é reconhecido e que nossa sem dúvida é muito bacana e é justamente enfim eu imagino que isso que tá rolando agora pode estar relacionado é isso nós dois estávamos fazendo parte então coisas já estão acontecendo por causa dessa parceria então pô é muito bacana e assim né agora cara pra gente ir pra parte final aí da da nossa conversa que a nossa proposta aqui tá rolando tá rolando como se fosse uma entrevista mas a ideia aqui é que seja descontraída que seja uma conversa bem bem relaxada bem solta mas eu queria saber assim agora uma pergunta acho que é meio séria né mas quais que são os seus planos assim pro futuro com relação ao lore com relação a sua produção de conteúdo você eu acabei esquecendo de perguntar antes mas você hoje trabalha só com isso ou você tá dividindo o seu tempo como é que tá tá seus planos aí pro futuro próximo então hoje eu trabalho só com a geração de conteúdo seja a soma de tudo no caso né o YouTube as streams é tento trabalhar a sério levar a sério sei lá Instagram Twitter tento fazer o conjunto fico devendo em muita coisa mas a gente tenta é e hoje eu consigo trabalhar só com isso é eu e a minha esposa a gente consegue é fazer levar a vida só com isso e fico muito feliz gosto muito de fazer live o que eu mais gosto de fazer na vida e o meu plano pra muito tempo é fazer live sim é entendo que mudanças no processo podem acontecer da mesma forma que a gente jogava Yu-Gi-Oh! em algum momento agora estamos jogando Runeterra e coisas assim mudanças nessa linha podem acontecer mas o meu plano é fazer o que for preciso pra poder fazer live por muito tempo ainda paralelo a isso essa parte de curtir organização de evento tal eu adoraria conseguir estar envolvido isso com isso de alguma forma seja através da Riot nos eventos da Riot tenho essa intenção trabalho pra conseguir alcançar isso inclusive seria bem bacana se a gente pudesse de repente tá eu você o Léo enfim sei lá nós dessa galera quem tiver interesse em estar desse lado a gente tá tudo junto ainda vai acontecer isso inclusive já profitei vai vai ser tudo de terninho no sei lá em algum no Pacaibu sei lá não sei nós vamos estar tudo de eu visualizo isso nós vamos estar tudo de terninho lá comendo e bebendo e fazendo o evento e aí como isso acontecer eu vou me sentir realizado sabe é isso que eu quero é isso que eu trabalho então tenho essa intenção e aí já sonhos assim já maiores mais viajados é tinha um uma uma loja de card games eu não sei eles eu acho que eles são meio afastados do Magic acho que não tem muita relação com o Magic mas enfim se alguém conhecer a Alter Reality Games americana e eles faziam um circuito e o dono ele chegou no momento que ele tinha a loja de card games e eles começaram a organizar torneios e aí em algum momento esse circuito de torneios foi ficando interessante eles quiseram fazer um tipo um torneio itinerante assim eles iam indo em cidade em cidade pra fazer torneio de Yu-Gi-Oh! na época chegou um ponto que esse cara foi interessante pra ele ele vender a loja e ficar só com essa parte de torneio sabe ele vendeu a loja e ele ficou só com a marca do torneio e ele vive de fazer torneio eu acho isso muito bacana sei lá ou seja ou algo ali a ISL que faz torneio de porte e tal e organiza porque nessa de eu organizar torneio eu gostei muito da adrenalina que é tipo assim ah vamos fazer um evento acontecer e aí putz faltou uma fita crepe e aí você tem que ir resolver esse problema seja qual for você tem que resolver esse problema e aí você resolve e aí você fala caraca salvei o dia porque eu comprei uma fita crepe sabe essa sensação é sempre muito bacana e eu viciei nessa adrenalina e eu tenho vontade de fazer isso de novo sabe então ah beleza deu tudo muito certo ah já não tenho mais time e idade pra ficar fazendo stream eu queria ir pra essa parte sei lá se eu puder ter uma empresa seja o que for de fazer eventos eu ia achar muito foda mas enfim não sei eu não sei eu vou passar a pergunta pra você e o que você vê aí da carreira de stream de Riot e de o que você tem em mente cara eu tenho algo muito parecido assim essa parada que você fala de eventos né eu há uns dois anos mais ou menos eu tenho trabalhado bastante com produção de eventos participado de cobertura né famosas coverages e é uma parada que eu tenho gostando muito de fazer atualmente eu não consigo me dedicar 100% ao canal 100% da minha produção de conteúdo tenho outros trabalhos em paralelo e o meu sonho também assim a curto prazo quem sabe é conseguir viver só dos meus projetos né só da minha produção de conteúdo acredito que a galera que está engajada em produção de conteúdo talvez acho que a grande maioria deve ser o sonho deve ser esse né tipo mano quero trabalhar só com isso sabe dedicar 100% do meu tempo ganhar minha vida com meu conteúdo e etc mano de verdade vai rolar vai rolar o trampo que você está fazendo é muito legal em algum momento vai rolar não tenho dúvida e alguma coisa que você falou ah eu lembrei que você falou que estava participando de evento e tal você estava no stand da BGS né estava exatamente querendo pô eu passava ali eu estava naquela BGS só que eu estava só no stand do Twitch na época eu estava trabalhando com o Duel Links e aí eu passava olhava aquele standzão Magic Arena os criadores lá tal nossa centenas de computadores aí eu fiquei nossa eu ficava tanto assim naquele dia se não me engano o nome dela é Carol isso ela é eu bati mó papo com ela tal ela ela é gerente de comunidade do Magic no Brasil exato e aí eu fiquei nossa uma gerente de comunidade nossa queria ter uma gerente de comunidade nossa a gente passava uma fome na mão da Konami nossa mas enfim imagino uma parada que seria muito legal imagino que deve ter sido bem legal sim é esse tipo de coisa que eu gosto muito de participar sabe ano passado a gente produziu um evento de Magic aqui que ele movimentou várias várias cidades várias lojas da América Latina a gente meio que fez uma união entre o Magic físico e o digital então assim cara o trabalho que eu faço hoje junto a loja que eu trabalho a Basar de Bagdá ele tem muito disso da produção de conteúdo da produção de eventos é uma coisa que eu amo fazer que eu espero continuar tendo possibilidade de fazer sendo ou trabalhando na loja ou trabalhando em parceria com a loja com outras lojas com outras empresas e essa e essa essa coisa que vem agora da Riot que você falou aí engraçado que vem na minha mente pô gente de terra lá no Pacaembu sei lá tipo eu fico me imaginando muito que ontem eu conversei com o Headstrong é desculpa Headstrong se eu não falo seu nick direito mas é que eu gosto de falar rápido tá ligado Headstrong enfim é eu conversei bastante com ele que eu eu acho que o Runeterra por ser um card game ele talvez não tem o potencial de alcançar o LoL em fama em status em comunidade etc e tal mas eu acho que por ser da Riot eu acho que ele tem o potencial de passar todos os outros card games sabe e ser uma coisa assim fantástica e porque não ter tipo uma arena um evento anual de sei lá de campeonato brasileiro dos melhores e sim a gente tá lá como como produtor como caster sabe como apresentadores e sim cara isso é um sonho que meu Deus meu Deus vamos sonhar bastante vamos trabalhar vamos trabalhar exatamente exatamente seja pra na hora que eles forem escolher alguém a gente se destacar seja pra fazer acontecer né vamos trabalhar vamos chegar a obis e aí vamos fazer sei lá né exatamente e assim tem esse lance card game realmente ele nunca vai ser o MOBA é mas o Hearthstone tem o Hearthstone faz as paradas acontecer sabe sim porque que exatamente o que você falou porque que a Riot não vai fazer é eu confio tanto na Riot que eu acredito que mesmo que fosse dar prejuízo pra sei lá mas só pra fazer a comunidade ter eu acho que os caras fazem é eu acredito nisso também cara de verdade de verdade galera seguinte agora eu vou abrir o chat aberto né perguntas aí de vocês eu sei que vocês são muito trolls tá sei que vocês vão querer trollar o meu amigo Bota vão querer me trollar também mas se vocês tem alguma pergunta séria alguma pergunta ilegal mandem aí agora no chat pra gente poder trocar uma ideia com o Bota alguma curiosidade de repente de repente alguma coisa que a gente não abordou aqui tô vendo que tem uma galera aí já já Bota zoando né desde o começo da conversa esse é um assunto levantaram aí a pergunta como é ser bicampeão em card games eu vou explicar essa história explica boa enfim em algum momento em alguma live num passado a gente tava falando de malandragens que existem em card game né seja no físico roubos sei lá estratosféricos que rolam histórias seja só um miguezinho tipo um clássico era o cara que joga que é pro player de Yu-Gi-Oh há 10 anos do nada porque convinha ali e isso faria ele ganhar um jogo ele não entendia uma mecânica ele não sabia como nada aconteceu o cara joga há 10 anos fazendo a mesma coisa mas ah não sei simplesmente esqueceu né simplesmente esqueceu a regra esqueceu alguma coisa eu acho que isso acontece em todo card game físico pra ser bastante sincero é e aí eu contando coisas histórias nessa linha eu falei eu falei e não me arrependo e falo quantas vezes for necessário todo mundo que já ganhou pelo menos dois torneios de Yu-Gi-Oh é safado em algum nível em algum nível é safado é ladrão alguma conta errada fez alguma mecânica esqueceu ganhou dois torneios é safado em algum nível aí o pessoal te usou de bicampeão né é aí eu exato aí eu eu confio nisso é e uma das coisas que eu contando nisso aí falaram ah você nunca ganhou torneio você não sei o que eu falei e era fato eu ganhei um torneio um torneio é dois dois é safado porque um um raio cai na cabeça da pessoa pode acontecer um beleza dois um raio não cai na cabeça duas vezes e aí agora que rolou o invitational estão falando agora você ganhou dois agora você ganhou dois só que não Yu-Gi-Oh é uma coisa lore é outra ok ok eu viro vou nem jogar outro torneio de lore pra não ter o risco de eu ganhar meu Deus muito bom muito bom ó o Davi mandou uma link a gente já falou bastante sobre a transição de conteúdo só que essa é uma pergunta interessante porque acho que eu até abordei isso ontem conversando com o Red é como é que foi a questão do mindset de jogabilidade né tipo você sentiu muita muita diferença ou alguma dificuldade entre obviamente o o gameplay né a jogabilidade do do Yu-Gi-Oh pro pro lore cara definitivamente tinha a grande diferença de por exemplo o Yu-Gi-Oh não tem mana ele usa outras mecânicas pra limitar o quanto de ações você faz no turno essa eu acho que seria a principal diferença mas por eu já ter jogado magic e tal nem foi tanto problema com relação as habilidades no jogo são praticamente elas as mesmas né as tomadas de decisão e tal recursos são mais ou menos as mesmas coisas só que o que eu apanhei muito foi deck building porque o deck building no lore é muito diferente tanto por você dar draw nos dois turnos né não é só no seu turno que você compra a carta então isso muda as contas completamente sim o esquema da mana de feitiços muda a análise de feitiços completamente então eu fiquei eu só fui assim me falar beleza não agora eu tô sabendo montar deck quando saiu a expansão sabe eu fiquei sei lá três meses e toda ideia todo deck que eu via eu falava caraca como é que eu não pensei nisso antes essa era a sensação eu ia tentar montar um deck ficava parecido com algo que eu já tinha visto e quando eu vi algo novo eu falava caraca por que eu não pensei nisso antes e eu sempre gostei muito de montar deck no Yu-Gi-Oh era o que eu mais fazia e acho que até o conteúdo o que mais dava certo era quando eu montava um deck diferentão sei lá e no Runeterra eu não consegui isso era muito frustrante pra mim então quando saiu o Rising Tides quando saiu a expansão eu falei não beleza agora eu tô zero a zero com todo mundo agora eu consigo montar deck agora e realmente não rolou mais essa sensação de nossa como é que eu não pensei nisso antes às vezes é natural acontece mas não foi 100% então eu acho que a principal dificuldade da transição foi deck building entendi perfeito o Promises fez uma pergunta legal também se você acha que o lore pode atrair um público mais jovem tendo em vista que normalmente o público de card game é mais velho cara eu acho que assim mais jovem que a gente que é a galera ali eu acho que do Magic a galera que jogou Magic por causa de elfo por causa de bicho então eu acho que mais novo que a gente sim só que se a gente pensar em mais novos eu acho talvez até meio boomer isso né a galera mais nova tá no no Fortnite e nem é nem deve ser mas o Fortnite agora é Free Fire é já passou o Fortnite mas enfim eu acho que mais novos sim que a gente mas uma galera do LOL sabe uma molecada do LOL talvez o LOL atraia uma galera uma galera um pouco mais jovem e e talvez converta por ter os mesmos personagens por ter enfim eu acho que pode converter sim mas eu acho que ainda ainda não é a galera do Free Fire também acho que não isso eu concordo bastante a gente até abordou ontem o que que poderia atrair essa galera mais jovem eu falei que de repente um desenho animado uma série animada de 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 Runeterra como um todo né se eles introduzem ali dentro por exemplo o exemplo que eu vou dar é o Wendt né que ele é um card game que surgiu dentro de um outro jogo que era The Witcher e acabou produzindo ali uma comunidade né fã do jogo é ok que ele não foi muito pra frente aparentemente não 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 deu muito certo mas é isso imagina só uma criançada aí de 10 12 anos assistindo ali o Timo fazendo as peripécias da aventura do Timo e aí de repente o Timo puxa um baralhinho ali na série começa a jogar lore na série e aí porra olha tem um jogo de cartas vamos conhecer né é dessa essa solução eu realmente não tinha pensado acho que funciona teria que ser uma série de outra coisa é um momento tem as cartas não pode ser uma série de lore do jogo é exato não é tipo Yu-Gi-Oh né tipo exato é o lance é que eu acho que assim você pega uma criança aí você põe dois jogos na frente dele sei lá um que seja o Fortnite ou algo nessa linha que você fala pra ele se você apertar esse botão você atira essa é a barreira de entrada esse botão atira pode jogar agora um card game que você vai falar ó mana vamos conversar mana ó não sei o que é muita coisa é barreira pra uma criança passar e ela vai falar o que eu vou dar tiro filho não tô nem vendo então eu acho que é isso que afasta uma galera mais jovem foi uma conversa que eu tive inclusive com o Renan Sparrow ele produz conteúdo de Yu-Gi-Oh do Olings principalmente ele que me falou isso e me abriu os olhos com relação a isso eu acho que trazer criança acho que a gente não vai conseguir eu acho que nem deveria ser intenção não acho que seja da Riot por exemplo e eu acho que seria não rolaria de qualquer forma tem que tentar pegar eu acho que os nerds ainda existem eles ainda estão aí e eu acho que tem que atacar nessa galera ok eu tô rindo porque o chat começou a espamar agora pra perguntar pra você quanto que você economiza de dinheiro trocando o Yu-Gi-Oh o Yu-Gi-Oh a Konami ela tem uma estratégia no Yu-Gi-Oh do Olings que é a seguinte eles querem ganhar muito dinheiro de poucos jogadores ah não importa se 10% da comunidade pagar o que eu quero que eles paguem o jogo se paga diferente da Riot que eles querem um pouquinho de dinheiro de todo mundo que é tipo assim os caras vão e lançam um board muito louco e todo mundo vai pagar que seja eu conheço eu conheço uma outra empresa que tem um pensamento assim também no digital mas eu prefiro não falar sobre o assunto pode continuar falando não então cara no Yu-Gi-Oh pra eu gerar conteúdo é lançavam duas boxes por mês por mês por mês exato dois lançamentos grandes assim por mês eu gastava eu investia né sim eu investia 800 reais por mês e eu não tinha todas as cartas cara de ajuda de ah pô é assim tinha uma box aí tinha um sistema lá que meio que assim como na loja você tá lá a caixa na sua frente o cara abre a caixa lacrada na sua frente e você começa a abrir buster aí você sabe que tem um rating tipo assim ah o sei lá o Timo sai um campeão de Piltover por box sabe sei lá aí você ia abrindo buster ia abrindo buster você tirava seu Timo você sabia que não ia sair mais nenhum Timo naquela box não importa quando você estivesse lá aí você fala pro lojista guarda essa eu quero abrir outra caixa e ele abre outra caixa lacrada na sua frente você começa a abrir de novo então tinha um sistema mais ou menos parecido com isso no Yu-Gi-Oh! da Olinx então eu tinha que decidir eu tinha que combinar com viewers tipo assim eu vou falar ah eu vou montar o deck de Timo pra eu montar o deck de Timo eu tenho que abrir mão da Karma porque a hora que saiu Timo na box ah a Karma ainda tá lá não deixa quieto pra eu conseguir ter os meus três Timos e aí eu pegava conta de outras pessoas que montavam a Karma e não montavam o Timo sei lá então tinha que ser tinha que com 800 reais eu tinha que decidir o que eu ia ter ou não eu conseguia ter o que eu decidia mas eu não conseguia ter tudo era impossível ter tudo e aí pô 800 reais foi muito do que que me fez mudar de ideia foi tipo assim eu falei cara não importa o que aconteça no Runeterra eu preciso trabalhar pra ganhar 800 reais a menos e ainda vai estar worth tipo assim sabe porque o Runeterra é mega free to play sim 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 e aí depois ainda não contava com isso mas a Reddit entrou em contato deu a conta pra gente com conteúdo completo e tal aí ficou melhor ainda mas enfim era era muito complicado sei lá eu me libertei do Yu-Gi-Oh! e deu muito certo é cara eu eu tenho um sentimento parecido como eu falei né tipo infelizmente um dos meus desânimos de ter parado de ter dado uma diminuída absurda de produção de conteúdo de Magic é porque eu não consigo ter uma conta sustentável na MTG Arena é o Arena ele lança a coleção junto com o físico então a cada quatro meses eles tem uma nova coleção por exemplo essa semana tá sendo lançada uma coleção nova eu tenho amigos que a cada quatro meses gastam mil reais entre oitocentos e mil reais e eles também não conseguem fechar a coleção então isso isso na minha cabeça é um absurdo sabe porque eu enquanto produtor de conteúdo enquanto pessoa que acha que tô ajudando a comunidade tô ajudando a empresa etc e tal ok não quero uma conta completa não quero uma sabe enfim não tô fazendo nenhum favor pra empresa sabe eu tô trabalhando mas se eu tenho se eu posso escolher entre um jogo onde eu não estou gastando dinheiro eu consigo produzir o conteúdo e eu estou tendo reconhecimento e um jogo onde eu preciso gastar dinheiro eu não tô conseguindo produzir o conteúdo mesmo gastando dinheiro e não tenho um reconhecimento igual cara qual que você vai escolher é quase uma escolha óbvia né e assim não não é loucura imaginar que o que a Riot faz é muito positivo pegar alguns influenciadores e no final por pior que o termo possa soar a gente influencia pegar esses caras e influenciar a comunidade deles ó eu vou dar tudo pra vocês porque querendo a nossa comunidade assistindo a gente a fazer aquilo a gente incentiva eles a quererem fazer igual eles querem ter as coisas iguais e aí eles vão gastar sabe eu acho que os nossos 800 reais é são pouco comparado ao que a gente pode fazer e aí se por exemplo ok aconteceu eu jogava Yu-Gi-Oh eu gastava 800 reais e talvez eu fazia outras pessoas gastarem também sim é agora eles perderam os meus 800 reais por sei lá e talvez perderam muitos outros os 800 reais então eu não sei hoje olhando pra Riot eu acho que faz muito sentido esse apoio a comunidade ao criador né que eles dão eu acho que é conta fecha se você fizer sim concordo com você ó última pergunta hein galera última pergunta pra gente fechar essa live fechar essa entrevista maravilhosa e é do Promises ele tá perguntando só tendo em vista o apoio e colaboração da Riot a comunidade nos demais jogos quando fala demais jogos a gente pensa logo né os anúncios de updates e novos modos de jogos no lore podemos crer que no patamar virtual lore será o maior card game atual e para os próximos anos o que você acha cara eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida porque assim até se você pensar na concorrência né eu acho que a principal concorrência ainda deve ser o Hearthstone e talvez o Magic Arena o Yu-Gi-Oh! por maior que ele seja eu não tô falando baseado em nada né a sensação que eu tenho é que o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx fica pra trás pelo menos ocidente fica pra trás dessas outras dois o que eu ouço falar é que o Hearthstone deu uma abaixada e assim acho que eu posso embasar isso que eu jogava e não jogo mais em algum momento eu abandonei e pessoas que eu conheço então o Hearthstone deu uma abaixada e o Magic eu não vou arriscar palpite que eu realmente não sei mas assim é o Riot não tem como sim os caras vão dominar o mundo não sei Riot é o Google dos jogos não tem como cara o que você vê aí ah comprou como se chama estúdio de jogo não sei o que lá ah tem os quadrinhos da Lux ah tem a série no Netflix cara os caras vão dominar o mundo que inclusive esses quadrinhos da Lux aí Riot quiser mandar um aqui pra gente fazer uma propaganda uma publicidade aí manda pra nós por favor olha eu compartilho muito da sua visão eu sou uma pessoa também que jogava Hearthstone curtia e abandoneia Hearthstone há um bom tempo acredito que a Blizzard não tá com uma com uma uma aura muito boa perante a comunidade dos gamers né de esportes a Blizzard ela tem tomado as atitudes muito estranhas ultimamente e pra ser bastante sincero eu não vejo a Wizards como uma empresa que vá bater de frente com a Riot em nenhum momento da sua existência pra ser muito sincero eu continuo amando o Magic não tô dizendo que eu odeio o jogo que eu vou parar de jogar mas o Magic pra mim hoje de verdade ele é a cartinha é o físico é o papelãozinho que eu pego na mão sento com os meus amigos e tô fazendo o Gathering que é a reunião que é aquela coisa gostosa que você tem de sentar numa loja e jogar com os amigos agora sentei na frente do computador ou liguei meu celular quero jogar um jogo de card game cara esse jogo é o Legends of Runeterra não tem como pra mim vai ser também vai dominar o mercado nos próximos anos com certeza de card game cara muito obrigado pelo bate-papo foi maravilhoso eu nem achei que a gente ia chegar tanto tempo mas foi uma hora de conversa que passou rapidinho eu espero que a gente consiga se aproximar cada vez mais os nossos conteúdos e dos nossos amigos aí colegas também de produção de conteúdo galera da academia outros que também não são da academia que tem muita gente boa vindo por aí e cara desde já quero deixar aqui sempre o espaço aberto do Diário Perenalta pra você pra galera que curte teu trabalho tá enfim quer dizer mandar a última mensagem aí pra galera fica à vontade cara muito obrigado pelo convite foi um prazer vamos sim vamos fazer vamos jogar no LoLzinho você joga em que função no LoL então eu também eu jogo também de suporte porque eu sou ruim então eu fico atrás escondido do meu ADC eu acho que o lance de jogar de suporte é que você vai influenciar menos você vai influenciar menos isso mas eu posso posso jogar de top também que o top ele é legal que você fica lá sozinho o tempo todo tá legal teu time não liga pra você teu jungler nunca vai lá te dá uma moral vamos marcar o LoLzinho e vamos marcar gerar conteúdo vamos fazer coisa junto sim que é um prazer então Ju muito obrigado a galera que me recebeu aí na live muito obrigado tudo e é nóis tamo junto é nóis galera olha um beijo no coração de todo mundo sigam lá nosso canal no YouTube canal do Boto também tweet do Boto também qual os horários que você tem feito live cara eu faço live de domingo a sexta eu só folgo no sábado a partir das 16 horas perfeito até umas 21 perfeito olha aí a partir das 16 até 21 se vocês quiserem ver conteúdo muito bom muito divertido cara eu tenho adorado eu infelizmente não consigo acompanhar tantas lives quanto eu gostaria mas quando eu consigo acompanhar essas lives eu me divirto bastante com as zoeiras brincadeiras da galera lá e é isso enfim galera é isso beijo no coração muito obrigado Bota muito obrigado todo mundo que acompanhou beijo no coração de vocês até a próxima valeu fui beijo no coração beijo no coração Obrigado.